Olá pessoal, estou mostrando hoje para vocês aqui uma gruta de pedra ou uma furna como as pessoas aqui conhecem. Convido você que está vendo o vídeo para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Pois é pessoal, ao longo dos anos, algumas pessoas dizem que essa furna aqui é uma furna um pouco misteriosa, mas eu mesmo nunca ouvi nada por aqui não, a não ser a furna, a gruta. Aqui hoje é um lugar de mata, onde tem muitas árvores por aqui, aqui é só natureza, hoje em dia não trabalha mais por aqui, está tudo assim, só mata, então temos aqui essa gruta aqui, dizem que ela é um pouco misteriosa, eu vou entrar mais um pouco por aqui, está um pouco escuro, ela é um pouco escura mesmo assim, por enquanto só está vendo morcego, os morcegos voando por aqui pessoal. Você que está vendo o vídeo aí, não se esquece, e dá o seu joinha. Eu vou mostrar a parte ali embaixo, vou dar uma pausazinha aqui, para mostrar ali embaixo. Então ela é assim, por aqui tem muito pé de aço, tem pé de jabuticaba, tem pé de jaca. Por se tratar que aqui, antigamente era sítio onde a pessoa plantava café, né, e tinha as frutas fronteiras por aqui. Ainda hoje tem os vestígios de frutas plantadas por aqui ainda. Aqui dá para se ver que andou gente aqui, fez fogo aqui. Acho que alguma pessoa visitando por aqui, né. Aqui alguém tomou cerveja por aqui também. É isso aí pessoal. Eu vou encerrando aqui o videozinho por aqui. Você que está vendo o vídeo aí, deixa seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho. Um forte abraço para todos vocês e até outro vídeo. E aí